Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês os meus cactos. São poucos, tá gente? Mas eles são lindos. Faz pouco tempo que eu comecei, então eu ainda não tenho uma quantidade exuberante de cactos, mas os que eu tenho, eu sou apaixonada. E cada florzinha que abre para mim é uma imensa alegria. Então vamos lá começar. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que eu vou ficar muito feliz, tá legal? Vamos lá? Vamos começar por esse pequenininho aqui, ó. Esse ali é um equinopse, nunca me deu flor, tá? Tá pequenininho ainda, não cresce muito, nem diminui, simplesmente tá aqui. Esse daqui, ele é lindo. Olha só, gente, tá vendo? Eu não sei, isso aqui é recém-chegado, tá? Eu comprei ele pequenininho assim mesmo, comprei semana passada, fiz o replante e tá aqui. Gente, esse aqui, praticamente todo mundo conhece, né? O cabeça de velho, também é mudinha, tá? Não tenho condições, gente, de comprar cacto grande, então eu compro pequenininho, vou cuidando, vou adubando e ele vai crescendo. Gente, esse aqui é lindo, 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 lindo. Mas também ainda é pequenininho. Foi comprado no mesmo dia que esse daqui, tá? Eu comprei esses pequenininhos aqui a oito reais, mas olha só, são lindos. É lindo, é lindo, ele é lindo. Esse aqui também, a moça que me vendeu, falou que é a mamilaria plumosa. E eu tô aqui na torcida que seja mesmo, né? Porque eu não sei, gente, a identificação, nome todo certinho dos cactos, eu ainda não sei, tá? Tô estudando, tô trabalhando nisso pra deixar pra vocês os nomezinhos certos. Esse aqui também é o equinópolis. Sei o nome dele, tá, gente? Mas deu um branco agora. Esqueci, deixo pra vocês na descrição. Esse aqui eu não sei o nome dele, tá comigo há mais ou menos uns seis meses e não passa disso. Agora ele chegou bem menorzinho, tá, gente? Tá um pouquinho mais gordinho. Esse aqui, gente, foi um cacto que eu comprei, tá? E ele veio bem pequenininho ao lado do cacto maiorzinho. Eu retirei ele, coloquei aqui e ele tá crescendo, viu? Tá se desenvolvendo lentamente, mas tá se desenvolvendo. Esse aqui é o equinópolis, tá? Não, desculpa, gente, equinópolis não é um giminocalício da flor rosa. Gente, aqui na minha região, tá? Eu moro na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Eu ainda não tinha visto o equinópolis de flor rosa. Procurei em vários locais, em vários gardens e não achava. E, por coincidência, uma pessoa que eu sigo no Instagram, né, ela tem... Ela vende plantas, vende cactos e ela postou, nossa, entrei em contato com ela rapidamente e já comprei pra mim. Ele já veio com a flor, tá? Já floresceu. E agora ele tá sem flor. Tem um pequenininho aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Ó, bem pequenininho, é uma mudinha. Tá aqui em crescimento, tá? É uma mamilaria também. Bom, tenho esse meu aqui grande, tá? Essa minha lobivinha aqui, ela já me deu muitas e muitas flores. A flor dela é vermelha. Foi um dos meus primeiros cactos. Eu tenho uma paixão, um xodó por ela incrível. Esse daqui também, eu sei o nome dele. Já vi muitos vídeos falando sobre ele. Mas agora, eu não lembro. Também ainda não me deu flor. Esse aqui tá acabando a floração. Acabou a floração. Não sei se foi polinizado, tá? Mas tô na espera, né? Tá durinha, tá? A flor aqui ainda não tá soltinha. E vamos ver, né? Se vai vir semente pra mim. Tenho esse aqui também, não sei. Ele já tá um pouquinho grandinho, mas até aqui não me deu flor. Eu tô esperando ainda. Gente, esse... Essa lobivinha aqui, ó. É da flor amarela. Também era outra paixão. Vi vários vídeos de pessoas com lobivinha amarela. E ficava somente imaginando. E apareceu a oportunidade aqui na minha cidade. E eu não perdi tempo, gente. Comprei também. Esse aqui é da flor laranja. Tá? Também belíssimo. Esse aqui é filho do meu maior. Tem o meu grandinho aqui. Tá crescendo. Comprei tudo pequenininho, tá, gente? Não foi nenhum desses. Foram compras já adulto, não. Olha que fofura. Sou suspeita em falar. Aqui tá a minha orelhinha de Mickey dos espinhos brancos. Mais um filhotinho de lobivinha vermelha. Esse pequenininho aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. É da minha mamilaria, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a mamãe dele. Esse bem pichototinho aqui, ó. Foi uma amiga que me deu, tá? Faz meses, gente. E ele continua aí sem resultado. Mas tá aí quietinho. Essa daqui, gente, tá com muitos bebês, tá? Eu fiz uma pesquisa e vi que é uma chamelobívia, né? Mas até aqui tá. Não me deu flor. Tá que linda. Cheia de filhotinhos. E eu deixo elas aqui pra se desenvolverem. Esse é o meu primeiro equinópsis. Ô, desculpa, gente. Hoje eu tô toda atrapalhada. É ginocalício. Essa foi a minha primeira flor, tá? Primeira flor do meu ginocalício. Ela já tá um pouquinho desgastada. Faz dias que ela está aberta, gente. E ela é linda, tá? Linda, linda, linda. Já tem shorts aí no canal mostrando ela no auge, assim que ela abriu. E ela é um espetáculo. Essa aqui é grandinha. Tá cheia de filhotos também. Ainda não me deu flor. Aqui tá esse lindão também. Tá? Tem algumas rosinhas do deserto bebês. Estão aqui. Falta de sol, não é? Olha esse aqui como tá de filhotinho, gente. Um show de bebês. Muito bebês, muito bebês. Eu vou retirar todos esses bebês. Os que estão grandes pra ver se ele me dá flor. Tá? Tenho esse aqui também. Ainda não me deu flor. Mas tá aqui. Tomando sol. Eu rego assim que tá bem seco. Esse aqui é meu cacto monstro. Meu monstrinho, né, gente? Que ele ainda é pequenininho, mas tá crescendo, tá? Tá crescendo. O meu grandão aqui ainda é bebê. Tá em fase de crescimento. Porque ele cresce muito, 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 muito. Tá crescendo aqui lindo. Os espinhos bem vermelhinhos. Eu sou apaixonada. Coloquei aqui, junto deles, o meu cacto amendoim, tá? Na esperança que me dê flor. Porque aqui onde eles estão tem uma incidência maior de sol. Tá, gente? Gente, essa aqui é a minha mamilária mais velha. Gente, a flor dessa mamilária é um escândalo. Um escândalo, gente. Agora ela tá sem flor, tá? Mas ela tá saindo. Eu olhei bem direitinho. E ela já tá querendo me dar botões novamente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem uns pontinhos já. Tá vendo? Esses são botões que vão sair, tá? Essa é a mamãe, tá? Aqui já é a filha dela. Já é muda dela. Que é minha também. Também já tá querendo sair botõezinhos. Tá vendo? E eu sou suspeita em falar porque eu amo todas. Aqui atrás tem a minha orelha de Mickey dos espinhos vermelhos. E aqui a minha orelha de Mickey dos espinhos amarelo. Meu rabinho de gato. Tá? Em crescimento também. E ali são mudinhas da orelha de Mickey amarelo. Ou branca e da vermelha. Tá? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui direitinho. Todos os meus cartos. Os bebezinhos recém comprados. Tá? Os rapazinhos maiorzinhos. Já estão todos grandinhos. São poucos, tá gente? Mas eu amo de paixão cada um deles. E aqui são as rosinhas do deserto pequenininhas. Que eu tenho mudinhas. Aqui são algumas mudinhas que eu faço, tá? Pra venda. Ou pra mim mesmo. Tá gente? Deixa eu mostrar pra vocês. É pequena ainda a minha coleção. Mas eu espero aumentar devagarinho. Porque é um mundo que eu sou apaixonada. Se vocês ficaram até aqui. Eu agradeço imensamente. Amo todos vocês de coração. Beijos. Tchau, tchau.